O que? O que você quer? Você quer que eu te oume? Pra você dormir? Ai, era só o que me faltava agora. Eu não sou papá de ninguém. Tá, 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 tá. Ai, o que vai? Deixa eu ver. Ai, era só o que me faltava. Eu sou a irmã mais velha, mas eu não tenho aplicação nenhuma. Tá. Bom, primeira coisa que você vai começar é tirando esse óculos. Tira esse óculos. Eu tava fazendo com esse óculos até agora. Até parece que é uma criança assim que precisa ficar com o óculos, sabe? Vai, vai, vai. Eu vou limpar seu rosto, porque aí, ó, tá cheio de chocolate que você acabou de comer chocolate agora. Não acredito. Eu vou limpar seu rosto, vou limpar. Vou limpar seu rosto, vou limpar. Vou limpar seu rosto, vou limpar. Clui, 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 clui Clair, coli, clui, carri N JR Tá bom, tá bom, já limpei, o rosto já... já limpei, já limpei aaaah, que que é isso daqui? Você tá com piolho? Tá com piolho? Deixa eu ver se você tá com piolho. Deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver, deixa eu ver. Olha aqui. Ah, tá cheio de piolho. Toma. Aqui. Toma. Aqui. Aqui mais um. Tá cheio de piolho, tá cheio de piolho. Ai, eu não vou nem continuar mexendo. Não vou nem continuar, nem nem nem. Ai, que menina porca. Eu não vou nem continuar. Nem continuar, nem vou continuar mexendo nesse cabelo. Já cheio de piolho, já cheio de piolho. Amanhã você vai rapar a careca. Vai rapar a careca, vai sim. Agora eu vou ter que pentear o cabelo. Tem que pentear esse cabelo cheio de piolho pra dormir. Não vai dormir com esse cabelo. solta não, piolho. Sai voando por aí a noite. E no meu cabelo não, viu? Vai prender esse cabelo. Desculpa, bati na sua cabeça. Não é pra chorar não. Não chora, não chora. Não chora, não chora, não chora. Caiu. Olha aqui. Eu vou prender o seu cabelo. Vou prender, peraí. Isso. Pronto, tá com o cabelo preso. Vai dormir. Vai dormir sim com o cabelo preso. Eu não quero nem saber. O que que é? Você tá com fome? Agora. Mas o que que eu vou te dar pra comer agora? Deixa eu ver o que que tem aqui. Aqui, ó. Tem uma banana. O que que você vai querer, ó? Tem uma banana, banana, banana. Banana, banana, banana. Banana, banana. Eu já até descasquei pra você. Vai querer banana. Banana, banana. Come. 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 Isso, come toda a banana. Come toda a banana. Ah, tem que... Tem um morango. Também você quer um morango. Que? Tem. Tá com fome, né? Isso não é hora de você comer. Já que você tá com fome, eu vou te dar comida. Faz mal misturar banana com morango. Não, não faz nada. Faz nada, faz nada. É bom porque lá dentro você já faz uma batida. Uma batida de frutas. Então come. Isso, vai. Come, come, come. Come tudo, 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 tudo. E eu tenho outra coisa aqui também que você vai gostar. Laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Laranja, laranja. Nossa, eu gosto de laranja assim. Toma. Isso. Toma outra. Toma outra. Isso. Come bastante, 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 bastante. Não, já falei que não vai fazer mal. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vai, engole. Engole logo. Vai, acabou de mastigar. Vai, vai. Mastiga assim rapidinho. Acabou. Tá bom. Agora vamos escovar o dente. Vamos, vamos escovar o dente. Escovar esse dente, escovar, escovar. Dente todo sujo. Isso. Abre mais a boca. Vai. Vai. Aqui em cima. Aqui. Isso. Agora vamos passar o fio dental, vamos passar. Vamos passar o fio dental. Vamos passar o fio dental, sim. Quem machuca, machuca nada. Não. 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 Você quer passar o fio dental? Tá bom, eu deixo você passar o fio dental. Fio dental, fio dental. Toma, deixa eu abrir aqui pra você. Toma, passa. Passa. Passa aí que eu quero ver. Vai, vai, vai. Passando, vai, passando, vai, passando. Em cima. Aí embaixo. Isso. No outro lado também. E embaixo também. Isso. E agora por último aqui, você vai. O quê? Já sabe o que que é isso, né? Vai fazer um. E cuspir. 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 Ok. Toma. Bebe. Isso. Ração. E cuspir. 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 Isso. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Agora deixa eu ver essa orelha aí. Deixa eu ver essa... Nossa! Que orelha suja. Nossa, olha aqui. Ai, que ela tá cheia de cera. Nossa! Você não vai dormir. Qual orelha suja? Eu vou passar esse algodão. Esse algodão. Aí na sua orelha. Eu vou passar ele aí na sua orelha. Vira, vira pra cá. E esse fica de lado. Isso. Eu vou limpar aqui por cima. Tá todo sujo. Todo sujo. tudo tudo sujou isso vira a outra a outra tá bom agora eu vou ter que usar o cotonete pelo que eu tô vendo tá lá dentro tá sujo pra caramba Você não limpa os seus alvetos, não Vai, tá aqui, tá aqui, tá aqui Tá aqui que eu vou limpar, tá aqui que eu vou limpar Vai, vai, vira, isso, vai Que tá doendo, tá doendo nada Vira, o outro, o outro, vou usar a outra ponta Vai, vai Ai, que orelha suja Isso, tá bom, acho que dá uma limpada Dá uma limpada, por cima, por cima, por cima Mas dá uma limpada Nossa, você espirrou na minha cara Você espirrou na minha cara Ridícula, você é ridícula Ah, tá aqui, ó Eu vou te dar esse lenço Esse lenço merecei o nome Eu vou te dar esse lenço aqui pra você Ai, ó, ai que nojo Além de ter espirrado na minha cara Ainda tá com o nariz todo shake Olha aqui, é de criancinha É pra você mesmo É pra você, pra você Pra você, pra você, pra você, pra você, pra você Pra você Esse lenço, lenço, lenço Lenço, lenço Vai, toma Tira um aí Tira um aí, limpa esse nariz Que lógico Vai, 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 vai Isso, tá bom Tá, agora pra você não falar que eu sou uma irmã Chata, 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 chata Olha aqui esse pincel Que lindo que eu tenho Aqui, ó Você gostou? Eu sei que você gostou O dia que eu comprei Você queria pra você Mas eu não dei Unicórnio, unicórnio Eu vou passar aqui no seu rosto um pouquinho Tá bom? Pra você ir relaxando Enquanto isso, tá bom? Tá relaxando? Aí Relaxou Relaxou com esse pincel de unicórnio Ah, ele é muito bom Ele é muito bom, muito bom, muito bom Bom, agora você já pode dormir Pode ir embora Pode ir Pode ir embora Esquece Vai querer dormir aqui no meu quarto Não, não, não Nossa, a cabeça tá cheia de piolho Tá cheia de piolho Depois o piolho vai sair voando por aí Não, não, não Não, não Não Pode ir embora Pode ir embora, tá bom Vai lá pro seu quarto Tá bom Tchau